MÚSICA MÚSICA Bom galera, direto da Ibiza Dunas, estamos aqui trazendo um pouquinho de tudo que está rolando para vocês que estão em casa curtindo ao vivasso e lógico, né? Presencial. Estamos aqui com o DJ San Diego, ele bombou agora que vocês estão curtindo aí no Munch. Me fala, como é que é para você poder estar nessa volta, trazendo o teu trabalho, você que tem feito um grande sucesso nessa vibe bacana, na música que você traz para a galera? Primeiramente, boa noite para todos, um abraço para o Munch, um abraço para você, Raidar, estava com saudade de você. Cara, a saudade que eu estava dessa vibe, dessa galera, da atmosfera que a noite traz, não tem ideia. A gente voltou agora com força total, a parte de eventos, seguindo todos os protocolos e a gente está tentando fazer um trabalho diferenciado, né? Para que a gente possa alcançar outros objetivos, levar o melhor para a galera, levar o melhor da música eletrônica para todo mundo. Fala um pouco desse teu estilo. Raidar, quem me conhece, quem conhece o show do San Diego, sabe que eu não tenho estilo. A pessoa vai na surpresa, cada show é um show diferente, eu não tenho um repertório. Eu chego na festa, sinto a vibe da galera e vou saltando as músicas. Graças a Deus, a repercussão tem sido super positiva. Fala um pouco da tua agenda. Raidar, graças a Deus a gente está fazendo trabalho super bacana em Fortaleza, está rodando várias casas de shows. É difícil falar de agenda, porque a gente sempre está num local diferente no final de semana. Mas sempre que você quiser curtir o San Diego, só aparecer na Ibiza Dunas. Certeza, todo final de semana o San Diego está na Ibiza Dunas. Eu também estou lá na Rote Fortaleza. Lá é passaporte carimbado com meu parceiro JJ, meu sócio. E outras casas de show de Fortaleza, que a gente vem fazendo um trabalho diferenciado, para que a gente possa fazer toda semana, alcançar todos os públicos de Fortaleza. Porque é difícil, uma agenda esticada, você está em vários pontos, sendo que o horário é meio reduzido. Mas se você quiser curtir o meu trabalho, segue o meu Instagram, segue minhas redes sociais e me acompanha para a gente curtir uma música boa. Qual o Instagram? Raidar, quem quiser me seguir, arroba DJ San Diego no Instagram e DJ San Diego oficial em todos os canais de redes sociais. Facebook, Twitter. E lá você também vai encontrar meu contato de WhatsApp, para a gente poder fechar uns shows, 15 anos, casamentos. O que você pensar em festa, em felicidade. DJ San Diego. Valeu, fera. Tamo junto, parabéns. Você bombou, a vibe ficou maravilhosa. Só gente bonita aqui na Ibiza Dunas. Não saiam do must e voltamos já. Não saiam do must e voltamos já. Bom, galera, continuando aqui na Ibiza Dunas, vou aqui com o Chuchu. Esse é o cara, o cara que faz as principais festas hoje no nosso estado do Ceará, em Fortaleza. Me conta, primeiro, para começar, o Léo Frenesi, hoje na Dunas, você que trouxe. É, hoje a gente fechou uma parceria com o pessoal da Ibiza, o Rabelo, o Luana. A gente trouxe o Léo Frenesi pela primeira vez aqui, para fazer aquela fulvuca que ele gosta de fazer. Aquela pancada, os 50 quilos de swing, como ele mesmo fala. Agora me fala uma coisa, me fala um pouco desse teu trabalho. Porque, Chuchu, você já é conhecido como um empresário de sucesso em Fortaleza. E você está preparando uma festa na Suraisi, a festa do Flamengo, dia 27. Mas me fala um pouquinho da tua história. Bem, eu tenho 18 anos que trabalho com produção de eventos, né? Desde a época de engarrafamento, com o Raul do Boi. E agora a gente vem crescendo, além de produção, está produzindo e organizando o evento. Dia 27 de novembro, na Sunrise, a gente vai fazer o evento do Flamengo, aqui no estado do Ceará. Juntamente com a Flá Fortal e com o pessoal da Sunrise. Eu, Léo Frenesi, Sunrise e Flá Fortal, vamos estar fazendo a final da Libertadores. Um evento totalmente rubro-negro, tá? Onde vai ter vários telões, vamos ter San Diego, Filipim e QDS. Além do espetáculo maior, que é o jogo do Flamengo, na qual sairemos campeões. E todo mundo convidado, tá? Esse evento é o evento do Flamengo no estado do Ceará, tá? Juntamente com a Flá Fortal, é o único evento rubro-negro da cidade. Todo mundo convidado, Flá Fortal e Sunrise, Léo Frenesi e Chuchu. E o Munch vai estar lá. E vai ter Munch, é claro, né? Essa festa tem que ser o Munch, né? Valeu, amigo. Agora me diga, quem quiser buscar o seu ingresso, faz como? Importante. É, Instagram, telefone. Olha, pra adquirir o seu ingresso, você vai no site www.bilheteriavirtual.com. Tá se esgotando. Lembrando, a gente tá em período de pandemia, os ingressos são limitados e tá se esgotando. Corre lá, garante teu ingresso, que essa festa vai ser o maior evento flamenguista do estado do Ceará. Em 2019, nós colocamos 5 mil pessoas. Esse ano, promete. Bom, seu Instagram pra galera. Arroba, Leandro da Hora Oficial. Chama lá, fala comigo no direct, qualquer dúvida sobre o evento, fala comigo. Obrigado, Raidá. Muito obrigado. E eu quero te ver lá, viu? Tamo junto. Doutor, festa bonita dia 27, estaremos lá cobrindo pra vocês na suragem. Esquece, esquece. Tá do manche, voltamos lá. Esquece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti